Esse é o DJ F7, só toca fumadão É mais uma do homem, é J.C. no peito Fazer o que se ela gosta de correr perigo Fazer o que se ela se amarrar em bandido Ela gosta de ladrão, que tem disposição Pra tomar, tomar de assalto o seu coração Pra tomar, tomar de assalto o seu coração Mas é bandido, vida louca e não se apaixona Toma de assalto o coração das piranha Toma de assalto o coração das piranha Toma de assalto o coração das piranha Mas é bandido, vida louca e não se apaixona Toma de assalto o coração das piranha Vai, vai, toma, toma Esse é o DJ F7 Só toca fumadão É mais uma do Anem É J-C-N-U-P Fazer o que se ela gosta de correr perigo Fazer o que se ela se amar Bandido Ela gosta de ladrão Quem tem disposição Pra tomar, tomar de assalto o seu coração Pra tomar, tomar de assalto o seu coração Mas é bandido, vida louca E não se apaixona Toma Assalto o coração das miranha Toma de assalto o coração das miranha Toma de assalto o coração das miranha Nós é bandido, vida louca E não se apaixona Toma Assalto o coração das miranha Vai, 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 toma, toma Vain, vai, vai, toma, toma Vain, vai, toma, toma Vain, vai, toma, toma, toma Vain, vai, toma, toma Vain, vai, toma, toma, toma Vain, vai, toma, 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 toma Vain, vai, toma, 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 toma Vain, vai, toma, 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 toma Toma, toma.